Solange dispara para Valentina, não vem de trairagem, olha só gente, até comentamos aqui né, treta muito quinta série né, Solange colocou o dedo no ouvido né, aquela coisa bem adulta mesmo né Após Solange discutir com Valentina na dispensa por não concordar com o jogo de Dayane para proteger a ex-assistente de palco nessa semana de A Fazenda 13, a briga das duas continuou aos gritos na cozinha Solange atacou, agora dois meses né Valentina, resolveu aparecer no jogo, uhul Valentina chegou né, fruta que pariu, eu estou botando a cara tapa desde a primeira semana, tu está aí calada para não ser votada, para não ser indicada Aí agora você resolveu aparecer, não vem de trairagem comigo não, que eu ponho a boca no trambone, coloco tudo na roda, disse a Solange, bem que poderia fazer isso hein Solange, pedimos muito para que você faça isso Não só ameaça, joga mesmo, se tem coisa guardada aí, se tem coisa que você sabe e é coisa complicada, que te prejudica, joga no ventilador, pelo amor de Deus, vai ficar segurando para que né Mas beleza, está aí a Solange ameaçando a Valentina né, tipo não vem de trairagem não, senão eu vou jogar, vou colocar a boca no trambone Valentina desafiou, então coloca agora, coloca Solange, estava ao vivo ontem e a gente falou sobre isso né Coloca o que tem, o que tem de errado, de traição aqui, Sol respondeu, não, na hora certa, deixa vir o Lampião Porque isso tudo gente, aconteceu ontem, antes né, na hora que a gente estava aguardando a Galisteu entrar para fazer o sorteio ali do Lampião Então até então não tinha quem ia participar da prova né, muito menos quem estava na baia, quem era o dono do Lampião, que no caso é o Dinho né Solange inclusive acabou caindo na baia, não tinha nada nesse cenário desenhado até então né A Pioa continuou dizendo que Valentina não fez nada durante o reality rural Ô Valentina, não vem agora querer fazer show não, porque você passou dois meses mandando beijo para o Pepe e dizendo que ia fazer cocô Gente, olha isso, foi o que você fez aqui o programa inteiro Enquanto eu ia para a roça, enquanto eu briguei com o Gui, com o MC Gui, com a Marina, com não sei mais quem Porque eu joguei, eu apareci no jogo como deveria aparecer Eu não fiquei fazendo bolo, descascando cebola e elogiando todo mundo não Porque eu sou a Solange, eu sou assim, agora dois meses que está garantido, já apareceu bastante lá fora Agora vem querer bater porta, vem querer gritar comigo, disse Solange Valentina se exaltou com as acusações e começou a gritar Você que começou, se eu quiser eu grito a hora que eu quiser E Sol continuou a atacar, ué, e você fazendo a desentendida do Grajaú Ela agora é a desentendida do Grajaú Eu vi isso ontem, eu falei, gente o que é isso, desentendida do Grajaú O pessoal até fez uns memes aí na internet e tal Que bobeira, né? Ó, Val rebateu, desentendido caramba, você me respeita Desentendido caramba e tal Eu não sabia de nada, você me respeita Porque medo, porque medo de você eu não tenho Você parece uma criança, velho Aí vai pra aquele lugar, disse a Valentina Solange apontou que a P.O. está com medo de ir pra roça Criança é você e Sonsa é falsa Tá cagado de ir pra roça Aí fica se unindo pro Dinho Tá cagado, disse Solange Né, não vou falar toda a palavra, né gente É me seguir e se meteu na confusão O Sol, mas ela não está se unindo a ninguém aqui não, Sol Sol continuou Eu adoro o Dinho Mas o Dinho ia votar nela semana passada Valentina questionou E daí? Sol voltou a dizer Que não quer mais jogar com ela Com Valentina Mas eu não entendo mais nada de vocês Que vocês se entendem Eu estou fora E Valde se defendeu Mas você que veio comprar briga, Sol Está todo mundo numa boa Solange seguiu criticando o comportamento de Valentina A Solange ela não calava a boca na verdade Entendeu? A Valentina teve uma hora que a Valentina Sentou lá, pegou uma maçã Ficou lá comendo uma maçã na cozinha E a Valentina lá no sofá falando, falando, falando Foi quando até que eu falei ontem Que os meninos, o Gui Araújo O MC Gui Eles estavam rindo Principalmente o Gui Araújo Eles estavam rindo O pessoal fala assim que Eles não gostam de tretas e tal Que eles Ah, vamos viver num ambiente harmonioso e tudo mais Nada disso gente Eles gostam mesmo da treta ali entre eles Entende? Então Principalmente quando eles não estão com Não estão na treta Tipo Eles estão imunes a treta E o pessoal está lá se desgastando à toa Eles adoram quando isso acontece Então o Gui Araújo era um desses Que estava ali Sorrindo Enquanto a Valentina e a Solange Estavam ali se matando O Gui Araújo você via que ele dava uns sorrisos Eles querem mesmo que o pau Que o pau quebre ali Entre os outros E que eles fiquem ali numa boa Então a Solange ela ficou falando Entendeu? Enquanto estava todo mundo ali A Valentina já tinha até quietado E a Solange continuou falando Ai gente A gente pergunta um negócio para ela Eu não sei de nada Eu tinha acabado de acordar Estava com remédio Val se exaltou novamente Aí ela veio Estava lá comendo a maçã E ela veio Eu não entendi nada mesmo Que a Dayane me falou Eu não tenho nada a ver com isso E a P.O. provocou Ah, então você é manipulada pela Day Disse a Solange Porque a Solange Ela estava tentando entender Qual era a estratégia da Dayane E a Valentina falou que não estava entendendo Que não tinha visto Que tinha acabado de acordar Que tinha tomado remédio E tal Não estava muito por dentro E aí depois a Solange Acabou achando que a Valentina Estava se fazendo de idiota Para não contar para ela O plano da Dayane Para essa roça Sendo que a Valentina sabia Entendeu? Na cabeça da Solange Foi isso A Valentina estava sim sabendo De tudo o que estava acontecendo E estava apenas Se fazendo de idiota Para não precisar compartilhar O plano com a Solange Né? Valentina se defendeu Manipulada não Eu sou amiga da Dayane É diferente Enfim Toda uma treta desnecessária Foi muito maior do que isso Teve muito mais coisa A Valentina Muito estressada A Solange Muito infantil Essa foto aqui Vocês já conseguem perceber O que eu estou falando Como que pode? Elas que A Solange principalmente Sempre quando tem uma treta Ela adora falar Que eu tenho 48 anos E que não sei quem Está na casa dos 20 anos A gente está falando aqui De duas mulheres Na casa dos 40 anos Brigando E aí quando uma fala Outra tampa o ouvido Faz lá, 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 lá Entendeu? A Solange Ela é bem infantilzona também Teve uma hora ali também Que a Solange falou assim Eu nunca tive problema Com a Aline E a Aline é bonita Tipo assim Olha o que ela fala Nunca tive problema com a Aline E que a Aline é bonita Tá, mas Qual é o problema Uma coisa com a outra? Entendeu? Você vê que a Solange Tem um pensamento Sabe? Bem lá atrás Entendeu? Bem lá atrás É o mesmo, né? Solange e Valentina Duas péssimas aqui Tem nem como defender Nenhuma delas, tá? Tchau 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 Tchau